Volta com o Cidade já agradecendo o carinho da sua audiência e nesse segundo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre um assunto que está dando o que falar, uma polêmica na verdade. Nós recebemos aqui na edição de meio-dia da última terça-feira a secretária de educação do município, a Norina Smith Lima, e ela explicou para a gente e falou sobre o posicionamento do governo municipal de permanecer com o corte do adicional complementar, o chamado AC. Explicou rapidamente o que é o AC e realmente alegou que o governo municipal está dentro da legalidade ao retirar esse AC de parte de professores. Bom, agora aqui no estúdio eu converso mais sobre esse assunto e eu recebo a representatividade da categoria, a presidente do CIMP, Carminha Oliveira. A professora Carminha Oliveira está aqui comigo no estúdio para a gente poder conversar sobre esse assunto. Carminha, seja muito bem-vinda ao Cidade Já. Obrigada, Oswaldo. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco com a população de Itabuna, com os pais dos nossos alunos, porque a gente precisa dar uma satisfação do porquê esse embrulho em relação à situação dos professores e porque amanhã a gente vai estar começando um processo denominado de Operação Tartaruga, que é a redução de parte da carga horária das atividades dos professores. Muito bem, Carminha. A gente vai começar falando justamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua operação. A gente vem acompanhando aqui no programa, nós estivemos na sessão, na primeira sessão na Câmara de Vereadores, onde os professores municipais estiveram lá, nós entrevistamos a senhora, entrevistamos também a secretária, recebemos na terça-feira e realmente o público está acompanhando todo esse desenrolar. Houve uma reunião, foi na tarde de segunda-feira, foi isso, uma reunião juntamente com os vereadores no gabinete do prefeito. Como é que aconteceu essa reunião? O que é que foi dito lá, professora? Olha, essa audiência, na verdade, nós já tínhamos solicitado à secretária de governo anteriormente, que era necessário que o governo tivesse um posicionamento político, porque a questão jurídica, o sindicato já está fazendo a manifestação na justiça do trabalho, porque é sabedor que os professores e servidores da prefeitura de Itabuna pertencem ao regime jurídico da CLT. Então, nós somos portadores de carteira de trabalho e quando ingressamos por via de concurso, em que são convocados concursos por meio de edital, assim que é aprovado, as carteiras de trabalho são assinadas, chamados contratos de trabalho. E ali se coloca qual é o seu poder remuneratório inicial e possíveis gratificações ou adicionais ou vantagens que você vem a perceber. Então, o que é que está acontecendo? Nós tivemos um encontro com os vereadores, porque os professores querem dialogar, os professores querem aquilo que já foi garantido por meio do seu edital de concurso, por meio do seu regime jurídico de trabalho. E aí, quando veio este corte, assim, abruptamente, arbitrariamente, sem um devido à comunicação, a própria comunidade escolar ou os professores, que eram os principais interessados no assunto, foi um choque. No dia 28 à noite, sai este decreto publicado pelo governo. Dia 28. No dia 29, a categoria recebe seus salários às 13 horas da tarde. E aí, na hora que pegou o salário, se deu conta que faltava ali 20% do chamado adicional de atividade classe. Eu não vou explicar aqui o que é adicional de classe, porque eu acredito que a secretária já informou que é toda aquela atividade extra-classe de planejamento, de correção de atividade, de reuniões com direção, coordenação pedagógica, reuniões de par de alunos. Ou seja, toda aquela atividade, toda atividade que é feita fora da atividade, dentro da sala de aula. Então, o que nós chamamos de extra-classe. E aí, inclusive, eu assisti a sua entrevista com a secretária e ela colocou que isso foi um avanço e um ganho da década de 80. E, de fato, embora fosse um estatuto aplicado no governo Baldo Dantas, da professora Norma Videro, que foi secretária da Educação, lá já estava constituído. O professor que estivesse no seu exercício de regência de classe iria receber este adicional de atividade de classe como incentivo a este profissional. O que aconteceu aí é que, a partir de 2003, veio o chamado plano de carreira. Se você pegar de 87, em que os professores tinham esse benefício por meio de um estatuto, por meio de uma assinatura de contrato de trabalho, em suas carteiras profissionais e previdência social. E aí, em 2003, veio o plano de carreira. Abruptamente, também, o governo, naquele período, tirou esse direito dos profissionais do Fundamental 2. Tirou, desrespeitando aquilo que ele tinha na sua carreira processual. Nós não éramos sindicato naquele período. Era uma outra entidade que representava a categoria de caráter, inclusive, regional. A atual secretária de Educação era, inclusive, representação no período de 90, no período da década de 2000. Então, naquele período, ela já estava presidente do Conselho de Educação e presidente da Manibeta. Mas a entidade sindical que representava a categoria não era o SINP. Era uma outra entidade de caráter estadual. Ora, esta entidade que representava o sindicato tinha que ter protegido os direitos constituídos por esses colegas que estavam amparados pelo Estatuto da época de 87 e não o fez. Não houve nenhuma adesão dos colegas se queriam ou não perder aqueles direitos que foram constituídos a partir de um novo projeto de governo que foi o plano de carreira da categoria que foi instituído a partir de 2004. É, deixa eu só para entender um pouquinho, professora. Então, já existia já essa questão aqui. Os professores municipais já recebiam, né? Já recebiam desde 1987. E em 2003 chegou aí o plano de carreira e realmente aí já houve... Fez essa retirada do Fundamental 2. Voltou quando? O que é que acontece? Em 2014, o antigo governo, por meio da Secretaria da Educação na época, que era a professora de Nalva, fez uma reunião com os professores ali no auditório da FTC e lá os professores, que são poucos profissionais, né? Do período de 87 para agora, são poucos, em torno de 50 ou 60 profissionais que, infelizmente, tinham perdido este direito, né? Por força daquele plano. E um plano em que não foi ouvido os professores e que não houve a proteção legal da entidade representativa da época em 2003. Então, o que é que aconteceu? Ela se usou do direito da chamada isonomia, que é um direito constitucional. Se você é um professor de matemática e você ingressou na carreira lá no Fundamental 1, e aí vamos explicar o que é Fundamental 1. É aquele profissional que iniciou nas chamadas séries iniciais, na época, né? Porque entrava por magistério normal, o antigo magistério normal. Você não era graduado, você não ingressou na universidade. Então, você, enquanto profissional, entrou na carreira apenas com o seu título menor, que era o do magistério normal. Passou a receber este valor, inclusive registrado na carteira de trabalho. Porque o artigo 33 deste plano de carreira colocava que Educação Infantil e Fundamental 1 iriam receber este valor. Aí, o que é que aconteceu, Osvaldo? Você, então, quer crescer na carreira, não quer? Você quer ter outros incentivos, você quer ter outras formas de conhecimento, você não quer ficar só no inicial, você quer crescer na carreira. Isso em qualquer empresa, inclusive na educação também, porque a educação é feita de níveis. Nível 1, que é o fundamental do magistério normal, que é aqueles que se formam sem ingressar para a universidade. Nível 2, que já é o profissional que já passou pela universidade. E o nível 3, que é o chamado profissional que se especializou, fez a chamada pós-graduação. Aí, o que é que aconteceu? Você, então, iniciou com o Fundamental 1, do antigo magistério normal e fez a sua graduação. Você virou um professor de matemática? Você pode ter virado um professor em língua portuguesa? O município precisou de você para ir dar aula no Fundamental 2. Só que você, por direito, já que você é do regime jurídico da CLT, você avança também com estes mesmos direitos constituídos no início da sua carreira. Professora, me permita dar uma interrupção. A gente vai para um breve intervalo. Você que acompanha a gente. Daqui a pouco a gente volta debatendo esse assunto aqui no Cidade de Águia. Um instante só. Estamos de volta aqui com o Cidade de Águia pela TV. E para você que chegou agora, a gente está falando sobre a questão do adicional, complementar, o adicional de classe. Foi retirado os professores municipais. A Secretaria, o Poder Público Municipal mantém esse corte. E eu recebo aqui Carminha Oliveira, representante do Simp, o sindicato que representa a categoria dos professores municipais, para explicar, falar sobre essa situação e quais os passos que serão dados a partir de agora com a permanência desse corte a respeito do sindicato. Antes da gente falar sobre esses passos que serão dados, Carminha, você disse que iria falar rapidamente sobre essa questão, trazendo uma base da lei que realmente torna legal esse adicional. Pois é. O que está acontecendo no governo e a Secretaria da Educação, professora Norina, aqui eu tenho um profundo respeito, mas a gente entrou em colisão de divergências de ideias, inclusive no campo jurídico. E aqui eu quero colocar, as nossas divergências não é política partidária. Ela está no campo político em relação à legislação. Eu estou fazendo essa colocação porque às vezes as pessoas pensam, é contra o prefeito X, é o provo... Não, em 2012 nós tivemos o enfrentamento de greve com o governo, de 2013 a 2016 tivemos outro enfrentamento com outro governo e agora estamos tendo um outro enfrentamento. Então não se trata de política partidária, se trata da política de direitos constituídos. É isso que a gente precisa deixar bem claro até para a comunidade. Que a senhora vai trazer agora. Exatamente. E o que a gente vai estar colocando? É que o governo e a Secretaria da Educação, eles se baseiam nesse corte no artigo 2º da lei do piso, a lei 11.638, que foi promulgada a partir de 2008. Ela, inclusive, sofreu um julgamento de um madim pelo Supremo Tribunal Federal. E já existe, inclusive, um informativo de jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho, em que lá já cita que quem recebe remuneração, os professores que têm nos seus planos de legislação local, em que os seus valores, os seus percentuais estão relacionados com o seu direito de remuneração, tudo aquilo que for lhe constituído não pode ser retirado por conta do valor mínimo, que é o piso. O piso é um valor mínimo inicial de uma carreira e não o percentual de uma remuneração total. E aí a gente precisa deixar bem claro que remuneração corresponde a quê? A tudo aquilo que o trabalhador recebe ao final do mês. Você recebe o salário e com ele uma gratificação, um adicional, ou seja lá um outro incentivo que queiram colocar. O adicional de atividade classe é um incentivo à regência de classe. E como a senhora mesmo falou, rapidamente, para a gente falar sobre os passos agora que a categoria vai tomar, é que essa legislação municipal, ela sobrepõe a questão da lei do piso. Exatamente. Até porque o regime jurídico da categoria está lá registrado no artigo 7º do plano de carreira, ele é da CLT. Embora a CLT, a partir do dia 11 de novembro, vai passar a ser transcorrida aí as novas mudanças da CLT, mas nós estamos ingressando com o chamado direito adquirido em que o artigo, e aí eu trouxe para você, Oswaldo, o artigo 68, 468, e o parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, em que trata sobre os direitos adquiridos, os direitos remuneratórios com as vantagens, as pecúnias existentes para o trabalhador. Então, a partir de amanhã, os professores tomaram a seguinte decisão. Como nós já viemos aí de 2012 até 2016, com várias paralisações, com uma greve em 2015 que chegou a 82 dias, que foi essa greve parar lá no Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causa aos professores naquela greve, porque o governo queria cortar o ponto dos professores, grevista, e aí então o que é que aconteceu? Amanhã, os professores só estão dando uma situação para mostrar para o prefeito, olha, é tudo ou nada. Para pressionar mesmo o governo municipal. É tudo ou nada. No momento, nós queremos o diálogo, no momento nós queremos a revogação deste decreto. Do mesmo modo que teve um vereador na audiência que solicitou, prefeito, revogue o decreto. Mas eu não sei se por conta da vaidade, não sei por conta de não querer dar, como diz o povo, braço a tosse em relação à legislação, todo mundo sabe que justiça é um pouco lenta. Ela vem, mas ela é um pouco lenta, ela pode levar um ano, ela pode levar dois anos, mas nós vamos mostrar, porque até nós já ganhamos causas do governo passado, em que também retirou esta atividade de classe dos colegas que estavam afastados da sala de aula. Imagine, se nós conquistamos direitos para aqueles que nem sala de aula tem, ficarem com sua atividade de classe, Por que aqueles que estão em sala de aula, que trabalham com planejamento, que fazem correção de prova, que fazem o trabalho educacional direto com o aluno, devem ser penalizados? Professora, o nosso tempo está acabando. Então, agora é o seguinte, os professores, eles vão reduzir o seu horário de trabalho. Foi denominada, até engraçado, a Operação Tartaruga. E, mas existe a possibilidade, existe uma data que vocês tenham, até tal data, se não houver revogação, a gente vai entrar em greve? É possível. A partir da próxima semana, segunda-feira, não haverá expediente, porque existe aí um decreto de dia facultativo, no dia 23, por conta do dia 30, que foi antecipado, para o dia 23, que é o feriado do comerciário. Mas, é possível a gente já fazer, inclusive, passeatas nas ruas de Itabuna, um dia de paralisação por semana, ou, inclusive, uma nova assembleia para deflagrar a greve geral. Mas, nesse exato momento, amanhã começa o passinho da tartaruga, tartaruga animalzinho que anda bem lento. O que é que é isso, né, Operação Tartaruga? É a redução do tempo da atividade do professor, que está em sala de aula com o aluno. Então, se o aluno inicia suas aulas de sete até onze e meia, ele vai estudar apenas das sete às nove. À tarde, ele vai ter aula das treze às quinze. À noite, das dezenove até às vinte e trinta. Às creches, das sete e meia até onze e meia da manhã. E a escola do campo, dia tem aula e dia não tem aula. Então, nós não queremos prejudicar a sociedade Itabuna, que já vive tão prejudicada. Infelizmente, já acaba sendo prejudicada com essa situação toda. Até porque, Osvaldo, foi uma violência cometida com os professores. Como é que você vai receber seu salário e ninguém te comunica que naquela data você vai receber um corte de quase vinte por cento? Bom, professora, então assim, no caso, está acontecendo já, né, essa Operação Tartaruga, mas os trâmites estão correndo também na Justiça do Trabalho, a gente deixa claro aqui. E realmente, bom, está aberto o espaço, a gente agradece a presença da professora aqui no programa. Estamos à disposição para realmente debater mais sobre esse assunto. Eu te agradeço o convite, Osvaldo. Agradeço o convite aqui das organizações da TVI, né, a cidade já. Itabuna precisa realmente acordar para a situação, não só da educação, mas da saúde e de todas as outras questões, inclusive da segurança pública, né, também. Mas o emergencial do professor, o seu salário sagrado, que inclusive é um direito sagrado bíblico, né, e alguém vir surrupiar esse direito a isso, nós não vamos permitir enquanto representação sindical. Ok, obrigado. Recebi aqui a professora Carmem Oliveira, presidente do SINP. Continue com a programação da TVI. A gente continua acompanhando toda essa questão dos professores aqui do município de Itabuna. Tchau e a gente se vê.